Não vá dormir sem antes ouvir essa oração, repita assim comigo, Deus envia os teus anjos para guardar a minha casa e a minha família, repita assim bem forte, com Deus me deito, com Deus me levanto, na graça de Deus e o Divino Espírito Santo. Deixa o seu amém, me siga, pega esse vídeo, coloca nos seus stories, tenha uma noite abençoada e um dia com muitas vitórias. Se inscreva no canal e ative o sininho.